Êêêê, dia 1º do calendário de presente, um diamante, e árvore de diamantel mascote. Oi pessoal, aqui é a Katia B123 com um vídeo especial pra vocês. Nesse vídeo eu juntei pra vocês trechos dos meus vídeos de dezembro de 2016. Onde vocês poderão acompanhar o calendário de presentes de Jamar Natal, que durante esse período substitui o giro diário. A dica é, o dia que o presente estiver brilhando no calendário, pode ser o dia do Cachecol. Mas, esse ano de 2017, tudo pode mudar. E vamos conferir o presente diário do calendário de Natal do dia 2 de dezembro. Ok, o tapetinho de boas-vindas de Jamar Natal. Legal. Hoje é dia 4 de dezembro de 2016. Vamos ver juntos o presente? Arte de Parede de Rena E com vocês, os presentes dos 3 últimos dias do calendário de Jamar Natal. Dia 6, sinos de Jamar Natal. Dia 7, um diamante. E, tapete de bico de papagaio. E dia 8, meias de bengala doce. Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL